A Festa no Vazio A Fumaça passa em laço-laço Descubro-me em cada nova folha Em cada nova curva Vãos, vens e vãos A curva turva e manta um manto Plumas, poeira e papel Desejava ver neste baile Folhas de mimosa pudica Em vãos, vens e vãos Dançam lindos e pequenos Pezinhos pretinhos Eles bailam de um lado a outro Redemoinhos de alegria A verve serve ao servo nobre E a brisa avisa, o cimo sobe Laços, fitas e barbantes Todos juntos no mesmo instante Rodopiam elétricos e dançantes Misturados a outros tantos bastantes O giro cego tem pego pago É puro lance de vento frio É pura dança no céu vazio É tudo giro, é tudo em roda É tudo verso de Rodopio É tudo giro É tudo giro com aку É tudo a dia É tudo giro com a É tudo giro com a